Meu nome é José Jacirão de Santos, eu sou de Maceió, Lagoas, eu tenho 22 anos e eu me preparo desde 2017. Quando eu cheguei aqui eu tinha que trabalhar, eu trabalhava de garçom de meio-dia até duas da tarde. E vim presencial às sete da manhã, porque eu era monitor, tinha que preparar a sala, tinha que arrumar tudo, deixar os canetões prontos para os professores quando chegassem. E a minha preparação foi isso, entre aula e trabalhar. Eu não tinha feito ensino médio, eu não tinha feito base nenhuma de escolaridade. Eu fiz meu superativo e toda a minha base através disso foi do Alfa. Eu agradeço especialmente a Tati e seguramente ao Evandro. Eu costumo dizer que eles que me acharam, eles que me trouxeram para cá, eles que me deram oportunidade. Eu saí da favela de Maceió, saí de um lugar que não tinha expectativa de vida. Alfa dá uma experiência de vida totalmente diferente do que vivemos em outros lugares. Se você acredita no seu sonho, nunca desiste, porque só você é capaz de conquistar e de realizar. Olá, meu nome é Carla, tenho 33 anos, sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e fiz 78 pontos na prova da PRF. Estudo há 3 anos. O primeiro ano inicial eu comecei no Alfa Com, presencial. Depois que eu criei minha base, eu comecei a estudar só pelo online. Eu trabalhava de manhã e chegava do trabalho e à noite eu estudava. O Alfa Com foi primordial. No início eu não tinha noção de nada, eu não sabia como estudar. Então, um dia, na internet, conheci um maluco lá chamado Evandro e plantou a sementinha no meu coração falando que era possível. Queria agradecer a equipe do Alfa Com, toda a estrutura do Alfa Com, os professores que são excelentes, os melhores. E dar um recado, que para você que está aí nessa luta também, eu passei por isso e ainda passo, porque o jogo ainda não acabou. Minha única opção era concurso, então eu persisti. Fiquei 3 anos sofrendo e enfim chegou a minha vitória, então vai chegar para você também. E aí, Alfa Com, tudo bem? Aqui é Robson Alves Gomes, eu tenho 32 anos, sou natural de Macapá, Amapá e na Polícia Rodoviária Federal eu fiz 77 pontos. Foi uma preparação de dois anos, eu cheguei no Alfa Com em 2019 e de lá para cá eu fui estudando, me dedicando, sempre trabalhei. Eu nunca tive a oportunidade de só estudar. Eu trabalho normal, 8 horas por dia e chegava à noite e era o horário que eu tinha para estudar. Estudava das 19h até meia-noite e meia, uma da manhã, horário que eu aguentava porque eu precisava dormir para acordar cedo para outro dia de trabalho. Olha, se tem uma palavra que pode definir o Alfa Com é fundamental. Eu tenho o Sou Mais, eu tenho acesso à plataforma e lá tem tudo organizado. Consigo dividir todo o meu cronograma de estudo, tem tudo já pronto. Eu só tenho a agradecer a toda a estrutura que existe por trás aqui do Alfa Com. Existe toda uma equipe dedicada para mostrar o melhor para você dentro do Sou Mais. Meu total agradecimento ao Alfa Com, sem eles eu não teria conseguido. E é isso, você que está aí do outro lado da telinha, confia que vai dar certo, a sua vez vai chegar. Fala pessoal, meu nome é Rorion, tenho 23 anos, sou de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Estou classificado no concurso da PRF com 76 pontos na objetiva e 16,24 na discursiva. Sempre aluno Sou Mais, sempre estudei no Alfa Com, é isso aí, tamo junto. Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel Basson. Oito meses de Alfa Com, Sou Mais, muito estudo e tamo aí. 80 pontos líquidos na prova da PRF, que não era o meu foco, era a PRF, né? E 13,81 na redação, tive a oportunidade de ter minha redação corrigida e o auxílio com os professores. Eu trabalho, estudo, cuido da casa, né? Então, é tudo uma rotina muito complicada, mas separava ali umas 3, 4 horas por dia para estudar. Não desisti, fim de semana, foi de estudo, sempre, sempre estudando. Agradeço muito a equipe do Alfa Com, a gente tá junto aí e vamos esperar os próximos resultados. Agora pro TAF, tô com a perna quebrada, mas não desisti ainda. Preparação, dieta e vamos cair pra dentro. Olá, meu nome é David, tenho 22 anos, sou natural de Nepomuceno, Minas Gerais e fiz 84 pontos na prova da PRF. Eu estudo há 4 anos para concurso. O primeiro ano eu estudei presencial e o restante foi online pelo Alfa. Eu saí do emprego quando abriu o edital. Eu tive essa oportunidade de poder dedicar exclusivamente pro concurso. Tá, o Alfa Com foi essencial porque foi meu primeiro contato com o concurso público. Foi por onde eu conhecia os meios que era necessário para que eu me tornasse policial. É um sonho de criança e o Alfa Com me trilhou esse caminho. Tenho TAF ainda, avaliação psicológica, tenho os exames médicos e eu vou intensificar nessa reta final. Gostaria de agradecer ao Evandro por ter mostrado o caminho pra poder realizar o meu sonho. Algo que eu sempre sonhei, sempre almejei isso pra minha vida e se eu conseguir, você também pode conseguir. E aí E aí E aí E aí